Orientação acessível em tempos de Covid-19. Encontro 3. Conhecendo os materiais acessíveis. Patrícia Almeida e Sabrina Bairros. Queria dar as boas-vindas a todo mundo. Vamos agora aprender a falar de uma maneira mais acessível. E o tema dessa aula é sobre comunicação simples. E simples quer dizer inclusiva e quer dizer que todos possam tanto se expressar, falar ou escrevendo, passando o que sente, o que pensa, como entender todas as mensagens. Vou passar para a Sabrina, que ela vai fazer a primeira apresentação e em seguida eu vou fazer. O meu nome é Patrícia Almeida e sou uma das cofundadoras do Movimento Dau. Sabrina. Sim, eu estava conferindo se está com tudo ligado, porque tem se liga o microfone e desliga o microfone, né? Às vezes eu me enrolo. Boa tarde a todos. Só lembrando que quem precisar de acesso a Libras precisa fixar a Ana Flávia Lousada na tela, porque ela é nossa intérprete de Libras. E quem precisar de legenda acompanhar por texto tem que ativar o close caption do vídeo. Se você estiver no computador, na parte inferior tem um símbolo, que são dois C's, duas letras C, que é o close caption ativa a legenda. Então, esses são os recursos de acessibilidade disponíveis na plataforma nesse momento. Bom, meu nome é Sabrina Bairros, eu trabalho no MAIS, no Movimento de Ação e Inovação Social, e essa empresa, que é uma organização não governamental, ela tem vários braços, vários projetos, e um deles é o Movimento Dau, que é por onde a gente está lançando esse manual. Esse manual não, a gente fala que é um kit, né? Porque são dois manuais, um que é o de linguagem simples, voltado para a pessoa com deficiência intelectual, para a compreensão da prevenção do coronavírus, E o outro é de formação para facilitadores, para a gente de saúde, para a gente sociais, para cuidadores, né? Ajudarem as pessoas com deficiência a compreenderem melhor a prevenção do coronavírus, né? Então, dentro do MAIS, eu trabalho na área de comunicação, sou publicitária, como o Gabriel falou no início da nossa conversa, eu também estou me especializando em arte-educação, eu estou entrando para o universo pedagógico pelo viés da arte, assim, a gente faz licenciatura em música, e nisso estamos nos especializando em educação inclusiva também. Então, além da parte de comunicação, como comunicóloga, eu também estou entrando na área pedagógica como educadora, né? E a gente tem esse foco para a educação inclusiva. Então, eu e a Paty, a gente também já debateu agora no início, porque ninguém queria ser a primeira, porque na verdade o que acontece? Eu vou falar sobre acessibilidade comunicacional, e ela vai falar sobre linguagem simples e comunicação alternativa, né, Paty? Estou certa? Que, na verdade, são todas complementares, né? Uma é um complemento da outra, então a gente estava meio, mas o meu complementa o seu? Ah, mas o meu também complementa o seu. Então, acaba que todas elas se comunicam, né? Interagem, tanto a comunicação alternativa, a acessibilidade, faz parte porque a comunicação alternativa e a linguagem simples fazem parte da acessibilidade comunicacional, né? São ferramentas que você usa dentro da acessibilidade comunicacional. Eu agora vou compartilhar meu slide, que aí eu posso ir falando e mostrando algumas coisas para vocês. Deixa eu ver onde eu compartilho aqui. Não sei se está rolando. Vocês estão vendo? Tá, beleza. Congelou, Sabrina? Sabrina? Gente, a gente está tendo um probleminha com a Sabrina aqui, que congelou. Enquanto isso, quem ainda não se apresentou? Sabrina? A Cátia, eu vi que se apresentou aqui pelo chat. A Sabrina está saindo e já vai voltar. Acho que a Maria do Socorro não falou. Falou, Socorro? Quer falar? Quem não quiser falar também não precisa, gente. Então tá. Será que a gente começa a apresentação, Bianca? Ou espera a Sabrina voltar? Oi, gente. Desculpa. Óbvio que eu ia cair na hora que eu ia começar a apresentar, né? Porque Lady Murphy está aí para isso. Vamos lá, então. Eu troquei a rede. Eu espero que agora vá. Eu vou compartilhar novamente. Agora foi, né? Foi. Beleza. Então, a primeira coisa é, assim, o que é acessibilidade comunicacional, né? É oferecer recursos que promovam independência e autonomia aos indivíduos que necessitam de serviços específicos para acessar o conteúdo proposto. Então, vem aqui o que a gente já falou, né? Audiodescrição, legendas, janelas de libras, braile, dublagem e aí uma série de outros recursos que a gente tanto tem dentro de tecnologias assistivas como de facilitações que a gente como indivíduo pode fazer também, pode proporcionar para uma pessoa com deficiência. A gente fala, mas, claro, que o nosso foco aqui é a pessoa com deficiência, principalmente da pessoa com deficiência intelectual, mas isso pode, a pessoa que tem uma dificuldade de compreensão ou outras coisas que não entram dentro do universo abrangido pela deficiência de uma forma legal, como dislexia, outras questões de compreensão, né? A gente tem dificuldade de compreensão, então a acessibilidade comunicacional vem tentar suprir essa demanda para auxiliar a compreensão das pessoas. Agora eu não consigo clicar, consegui. Então, é isso que eu falei, para as pessoas poderem compreender o que está sendo informado, tanto as pessoas com deficiência como as pessoas sem deficiência, né? Que não se enquadram no que a lei chama hoje de uma pessoa com deficiência. Aí aqui eu falo um pouco sobre a lei brasileira da inclusão, que ela fala sobre as barreiras da inclusão, né? O que são essas barreiras, né? Então, bem, qualquer obstáculo que limite ou interessa a participação social de uma pessoa, o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança e outras coisas. Então, o que a gente vem trazer, principalmente nesse momento, é as barreiras relacionadas à comunicação, à compreensão e ao acesso à informação. Porque, assim, o acesso à informação, como a própria lei brasileira de inclusão diz, é um direito de todos, né? E a gente sabe que a nossa comunicação, eu tenho certeza que até a forma como a gente está falando hoje, não é acessível a todo mundo. A gente ainda não consegue, a gente ainda não tem o hábito, a gente ainda não se acostumou, não se adequou a uma forma com que a gente contemple todos, né? Que a gente consiga falar, se comunicar de uma forma clara com todo mundo. A gente está justamente desenvolvendo esses materiais, fazendo essas formações. Quando a gente faz uma formação dessa, a gente aprende. Cada formação dessa que a gente faz, a gente aprende mais com o que a gente tem que estudar e pesquisar para poder ensinar, né? Então, toda a questão da inclusão é antigo, a gente sabe que se a gente buscar lá, historicamente, não é tão novo assim. Mas, de efetivamente ser posto em prática, é muito recente, né? Então, tudo isso a gente vai aprendendo. Então, a gente busca com esse material que a gente desenvolveu, que está sendo disponibilizado, e junto com a formação, garantir que a lei seja cumprida, né? Que a gente garanta a compreensão, o acesso da informação sobre a prevenção do coronavírus para a maior parte da população possível. Bom, então agora vem umas dicas de acessibilidade comunicacional. Eu falei muito do porquê a gente faz acessibilidade comunicacional e como que ela se encaixa nesse projeto agora, né? Então, algumas dicas de acessibilidade comunicacional são você usar textos e falas objetivas com uma linguagem clara e simples. Claro que uma linguagem clara e simples não é uma linguagem errada. Você não vai falar errado, evitar ter erros mesmo, erros de português, ou alguma coisa que seja mentira ou falsa, ou que tem que ser uma coisa muito clara e objetiva. Você tentar explicar. Não explica muito, a explicação não precisa ser longa, porque às vezes uma explicação muito longa, você acaba que se enrola. Eu sou a rainha de fazer isso. Eu falo, 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 falo e me enrolo dentro da minha fala. Porque eu gosto de explicar demais. Eu tenho esse desejo de conseguir me explicar de uma forma que as pessoas compreendam. Mas às vezes explicar demais é demais, sabe? O ideal é você conseguir fazer isso de uma forma curta e clara e objetiva. O que eu falei de evitar informações desnecessárias para não confundir, porque o excesso de informação confunde, né? E falar sempre de forma articulada. Isso é uma coisa que a gente tem debatido muito nos bastidores dessa formação, até porque houve uma demanda de pessoas inscritas que pediram. A gente precisa que quem for falar fale de uma forma articulada por dois motivos. Primeiro, que a pessoa faz leitura labial. Então, a gente teve casos de pessoas que fazem leitura labial e precisam que a gente fale de uma forma mais articulada. E a outra questão é que a partir do momento que você articula, você fala mais devagar. Então, você falando de uma forma articulada, a sua velocidade de declamação diminui. Então, fica mais fácil para a pessoa assimilar aquela informação. Então, ela não só vai receber a informação de forma clara, como ela também vai ter tempo de processar essa informação durante a própria fala do orador, né? Sabrina, e tem a questão da legenda em tempo real também, né? Se você fala mais devagar... Não, a nossa transcritora às vezes sofre, porque entra numa velocidade aqui de falação e ela tem que transcrever tudo em tempo real. Isso também para os recursos de acessibilidade serem compatíveis, a gente tem que entender que não é no nosso tempo. É no tempo que é possível, né? No tempo que a gente precisa para que ele seja executado. Então, também, por exemplo, nessa formação, a gente está oferecendo recursos de closed caption. A Júlia, que está aqui com a gente, ela faz a transcrição simultânea. Conforme eu vou falando, ela vai escrevendo no recurso de tecnologia assistiva para a gente poder ter a legendagem. Se eu falar muito rápido, ela não consegue acompanhar. Claro que ela já tem a manha de adaptar a informação. Isso que eu falei. Se a pessoa fala uma coisa muito explicada, ela dá uma reduzida, faz um resumo da informação. Mas não é o ideal, né? O ideal é que a gente consiga passar todo o conteúdo para todo mundo. Então, o ideal é que ela consiga transcrever o máximo possível do que é falado, né? Então, falar de forma articulada tem todos esses benefícios. Isso é uma coisa que eu venho trabalhando em casa, fico mexendo a boca lá, para eu poder conseguir devagar, ter calma. Quem me conhece sabe que, além de eu falar muito, eu falo muito rápido. Então, é um trabalho mesmo, gente. Até como educador, você vai ficar na frente de uma turma, você tem que ser claro, né? Então, isso é importante. Isso foi na parte oral, agora na parte escrita. Então, aqui eu botei evite letras e entre parênteses fontes, porque na área de comunicação, de design, a gente usa muito o termo fonte. Fonte é a letra mesmo, o desenhinho da letra que a gente tem no impresso. Isso a gente chama de fonte, né? Então, evitar fontes muito desenhadas, aquelas letrinhas bonitinhas, cheias de florzinha e manuscrito, com muitos tracinhos. É lindo, mas é lindo para quem? A gente fala, é bonito para quem, né? Porque é bonito para você, mas aí você vai dificultar, às vezes, a leitura de uma outra pessoa, ou de uma pessoa com baixa visão, que vai dentro do campo de visão dela, aquilo vai embaralhar, ela não vai conseguir, vai confundir com os traços da letra, né? Ou então, realmente, uma pessoa que tem uma dificuldade de compreensão do conteúdo visual. A gente volta no caso. Eu gosto muito de usar a dislexia como referência, porque é isso, né? A pessoa decodifica a informação de uma forma diferente, apesar dela não estar ali dentro do seedzinho das pessoas incluídas, assim. Ela tem uma dificuldade de acessar vários conteúdos. Então, a gente tem que evitar as letras muito desenhadas ou com serifa. O que é serifa? Serifa são aquelas letras que tem tracinho embaixo, tracinho em cima. Elas têm, tipo, umas pontinhas. Então, isso também é bom de evitar, porque entra nessa questão de poder dificultar a leitura de algumas pessoas, né? Garantir o contraste entre a letra e o fundo. Por exemplo, uma letra preta para um fundo branco. Você tem várias cores contrastantes. Dentro do universo de design, isso aí já é uma coisa mais específica e teórica e técnica, né? Mas você tem cores que são extremamente contrastantes, né? Tipo assim, o amarelo com o azul, você consegue um contraste bom. Então, tentar sempre... É ruim colocar um rosa em cima de um vermelho, um laranja em cima de um vermelho, é ruim. Porque não vai dar o contraste, vai dificultar a leitura daquela pessoa. Você pensa uma pessoa que tem algum tipo de... Acho que o nome... Aquela deficiência que ela não diferencia cores. Daltônica. Colorblind. Daltônica. Uma pessoa daltônica. Ela vai ter muita dificuldade porque existem vários graus de daltonismo, até o preto e branco. E dentro dele, ele tem uma confusão de cores, né? O olho... O cérebro decodifica a cor captada pelo olho diferente do que a cor que a gente está habituado a coincidir. Então, tem que ter contraste porque... Aí entra de novo na questão do baixa visão. Então, o contraste entre as cores, letra e fundo. Ou também se você tiver outro elemento. Ah, vou botar uma imagem. Mesma coisa. A imagem tem que estar muito clara em relação ao fundo, em relação a onde ela está inserida. Tem que ser uma imagem nítida. E o ideal é que isso já entra também um pouco no que a Pathy vai falar depois sobre comunicação alternativa, que as imagens têm que ser nítidas e claras e têm muitos elementos em volta dela, né? Isso tem na comunicação alternativa. Não tem, Pathy, essa questão? Não tem. Então, você evitar... Eu quero falar de sanduíche. Se você botar uma mesa de um café da manhã inteiro, você vai confundir. A pessoa vai olhar vários itens ali em cima. Vai ter suco, vai ter bolo, vai ter pão de queijo. Você só quer falar do sanduíche. Então, o ideal é você ter uma imagem só do sanduíche, né? Na necessidade de ser uma pessoa com uma deficiência visual, de um baixa visão muito elevado, ou uma pessoa cega, que você tenha necessidade de descrever a imagem para essa pessoa, você descreva da mesma forma que você usou a fala, né? De uma forma clara e objetiva. Não precisa ter muitos detalhes. Por exemplo, se eu fosse descrever essa tela, desse slide agora, eu falaria, é uma tela de fundo branco, ou ele é um branco acinzentado, né? É uma tela de fundo claro, você também pode dizer, né? Com um texto em negro, sendo que o título está marcado de amarelo. Você também, assim, a gente consegue explicar as coisas, você não precisa só falar, ah, o título, dicas de acessibilidade comunicacional está grafado de amarelo, sendo que o texto com hífen no início, não sei o que, a gente também pode dar uma filtrada, porque entra naquela questão do explicar demais, acaba confundindo, né? Imagina, você está lendo um livro, né? No caso, uma pessoa está lendo um livro para você. Aí, toda imagem que tem no livro, a pessoa vai explicar a altura da grama, quantos fiapos de grama tem na imagem. Então, assim, você se perdeu no meio da história se a pessoa explicar demais aquela imagem. Então, também tem que ser de forma simples e objetiva. e no uso de vídeos também, o que a gente já falou a respeito, não só dessa formação, mas no início do conteúdo sobre acessibilidade comunicacional, é da preferência, com vídeos que sejam legendados, que tenham intérprete de livros. A legenda, isso é assim, é outra discussão que a gente tem nos bastidores também, sobre a necessidade da legenda e da intérprete de livros simultaneamente. O que acontece? Existe uma demanda da comunidade surda que a língua oficial deles é libras. Então, seria como se o português fosse traduzido para libras. Então, sim, mesmo que seja um texto, tem que ter a necessidade da intérprete de livros. Ah, mas por que vocês discordam? Tem gente que discorda disso. Porque no Brasil, quando uma pessoa surda tem a formação, a alfabetização em libras, pela lei, ela também tem a alfabetização em português. Só que a gente sabe que a formação principal, a alfabetização, a língua mãe, vamos colocar assim, da pessoa surda, é libras. Então, tem essa demanda de ter libras, mesmo com legenda, mas aí a gente entra numa outra questão, que muitas pessoas surdas, isso assim, eu não tenho dados agora. Eu já estudei no INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Ensino Surdo, né, eu fiz libras lá. Então, assim, a gente estuda muito sobre comunidade surda, cultura surda, mas eu não sei os dados exatos, mas muito provavelmente a maioria das pessoas surdas do país não tem formação em libras, não tem alfabetização em libras. Então, a legenda é necessária porque ainda a gente, ela alcança o maior número de pessoas. Isso que a gente tem que lembrar que essa pessoa tem que ser alfabetizada, que é a alfabetização das pessoas com deficiência, como a gente sabe. Também é um outro problema, uma outra carência no nosso país, né? Então, a gente tem que suprir uma necessidade... Gente, desculpa, acho que tem o microfone aberto. Não sei se está dando... Agora foi. A gente tem que suprir a necessidade de uma pessoa com deficiência auditiva que possa não ser alfabetizada. Então, a gente tem que ter alguns recursos de imagem que supram a necessidade dela receber aquela informação. Uma pessoa surda que não foi alfabetizada em libras, então você tem que ter o texto também para ela poder receber aquela informação. E a pessoa que foi alfabetizada em libras e que, para ela, a compreensão é muito mais facilitada através das libras, né? E a audiodescrição, que é um recurso para pessoas com deficiência visual, que ele descreve não só os ambientes, mas também contém algum texto. É uma fala que fica por trás das falas do vídeo, né? Que vai descrevendo os ambientes, a pessoa. Claro que dentro daquela condição da imagem que eu falei antes, que é sem exageros, porque também a gente está assistindo a um filme. tem as falas dos atores, tem a música de fundo, tem o ruído do ambiente e tem a audiodescrição. Então, você imagina tudo isso sendo falado simultaneamente para a pessoa com deficiência visual. Então, também tem que ser de uma forma que ela consiga assimilar tudo, porque não pode ser durante a fala do ator, não pode ser durante a explosão que você vai fazer audiodescrição. O profissional de audiodescrição, a gente tem que entender também que todos esses recursos existem profissionais habilitados a fazê-lo. Existe o audiodescritor, é um profissional. A intérprete de livros é uma profissional, que são pessoas especializadas nessa... nesse recurso de acessibilidade. Claro, ah, eu quero... Esse vídeo aqui não dispõe de audiodescrição. e eu tenho uma pessoa com deficiência visual que quer assistir. A gente dá o nosso jeito, né? Então, a gente fica consciente dessa demanda de acessibilidade comunicacional, mas sempre atentando para os canais e para os recursos já nos... serviços de streaming. Já existe uma área de acesso para todos os vídeos e filmes e séries que contam com recursos de audiodescrição. No YouTube, você também encontra essas informações. Então, é claro que a gente vai dar preferência para todos os... os materiais que já contenham esses recursos de acessibilidade, né? E a partir do momento que tem uma demanda nossa de fazer isso, a gente tem que entender que nós não somos profissionais dessa área, nós não somos um profissional de audiodescrição ou um intérprete de livros, mas que a gente vai tentar da melhor forma possível dentro do nosso conhecimento, contemplar aquela pessoa para melhor compreensão dela, né? Como educadora, como cuidadora, como médico, como enfermeiro. Tem médico que está participando do curso, né? E a gente sabe que vai atender um paciente com deficiência e como é que vai ser. Então, apesar dele ter essa consciência de que ele não é um audiodescritor, né? Um intérprete de livros, ele vai aprender um pouquinho de livros ali para poder se comunicar com o paciente, de repente falar de uma forma mais articulada porque vai que ele faz uma linguagem labial, né? Tem todas essas questões envolvidas. Então, assim, mas também para ninguém entrar em desespero querendo aprender tudo. Ah, vou fazer um curso de Libras, vou fazer audiodescrição. Não dá, já tentei, gente. Não dá. Vai dar fazer tudo de uma vez. mas a gente ir dentro da nossa profissão, se conscientizando a respeito disso e se armando. Eu não gosto muito da palavra armar porque me lembra um pouco de violência, né? Mas se munindo de ferramentas para atender o máximo de pessoas possível. E eu acho que a minha fala é essa. Deixa eu ver o que eu mais coloquei aqui. Eu vou disponibilizar esses slides no nosso, no Google Classroom, tá? Eu coloquei os materiais que eu usei de referência que são os que a Pathy vai falar muito e, na verdade, desenho universal. A Maria falou mais no encontro passado. A Pathy vai falar mais sobre linguagem simples, né? E tem esse manual de acessibilidade comunicacional que é voltada para os profissionais de comunicação. Eu só dei uma filtrada no que era mais relevante para o conteúdo da prevenção da COVID, né? Considerando os profissionais que estão trabalhando com a gente da área de saúde, de agentes sociais também. E aqui tem os meus contatos, né? O meu e-mail, quem tiver alguma dúvida ou alguma dificuldade de acesso ao curso, lembrando novamente, porque eu também estou ajudando nesse apoio de incluir que todo mundo consiga entrar no Zoom, que todo mundo consiga entrar no Classroom. Então, meu e-mail é sabrina arroba elaborando ponto cc. Duas letras c. e eu botei o link do meu LinkedIn também, porque caso alguém tenha interesse em ver formação, os cursos que eu fiz, eu boto o link de tudo, onde você se inscreve, se você quiser fazer. Então, é isso. É meu contato e perfil de formação. Muito obrigada e agora é com a Pathy. Pathy, você está sem som ou eu caí novamente? Não, a Pathy está sem áudio. A gente não está te ouvindo, Patrícia. Acho que o seu microfone está silenciado. A sua apresentação entrou, mas o seu áudio não entrou. Agora foi. A barra foi lá para cima quando eu botei a apresentação. Dá para ver a apresentação? Sim, estamos vendo. Ok. Então, Então, essa última parte que a Sabrina falou, que a gente tem profissionais de acessibilidade que estudam anos para isso, que fazem com perfeição, é super válido. Agora, se a gente quer incluir, a gente também tem que saber que a gente precisa fazer por onde. Então, isso que ela falou, descrição de imagem. Por exemplo, vai compartilhar um card, um convite, um cartazinho sobre uma live. Aquela imagem que se você mandar para o WhatsApp, se você compartilhar no Facebook, no Instagram, a pessoa não vai conseguir ler, a pessoa que é cega, a pessoa que tem baixa visão, que usa leitor de texto, ela não vai conseguir ler aquilo. Então, você escreve as principais informações, não precisa descrever o card, todos os detalhes, mas tentem ser, sempre lembrar disso, eu queria que uma pessoa cega assistisse essa live, então, eu vou fazer por onde? Ou seja, eu vou torná-la acessível, tornar esse convite acessível. Então, vou falar agora de linguagem simples. Foi a Patrícia, caiu agora? Ou fui eu? Eu não estou ouvindo a Patrícia, alguém está ouvindo? Ok, eu acho que agora ativou de novo, eu acho que vocês tinham desligado. Tudo bem, gente? Ok? Todo mundo me ouvindo? Não? Ok, então vamos lá. Nada é simples, né? Eu estou ouvindo, Pat, não sei se todos os integrantes estão, mas acho que sim. Vamos lá. Então, linguagem simples, eu vou falar da comunicação simples, primeiro eu vou falar da linguagem simples, que a Sabrina já avançou bastante, e depois da comunicação alternativa, que é uma facilitação de comunicação para quem não fala, uma pessoa não verbal, para quem fala pouco, para quem tem alguma dificuldade de falar. Espera aí, não estou conseguindo ir, gente. Como é que eu avanço? Aí, foi. Está bom. Esse manual está lá na página do Movimento Down, vocês têm acesso a ele, já está lá publicado, eu vou passar rápido por algumas das coisas que estão escritas, vocês podem sempre voltar lá e vocês vão ter essa apresentação também para poder pegar referência, se eu for muito rápido. Então, basicamente, linguagem simples é uma maneira de apresentar informações para facilitar o entendimento das pessoas com dificuldade de leitura ou de compreensão. Ela é um direito, né, e por que que ela é tão importante? Porque quanto mais as pessoas são motivadas a ler por si próprias, elas se sentem mais confiantes, né, têm vontade de ler mais e se informar mais, né, é um direito, isso daí não tem nenhum questionamento, vocês já vão ver onde é que está escrito, mas é muito importante também por isso, né, e ela garante a autonomia, independência e participação. A pessoa não precisa de uma ajuda ou, se precisar de uma ajuda, precisa de uma ajuda menor do que ela normalmente precisaria. E ela também, pela concisão, ela economiza tempo e direito, porque ela é mais direta, a gente vai ver isso. Então, onde é que está esse direito? Está na nossa maravilhosa Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, lá no comecinho, está lá que os países têm que garantir o acesso e igualdade de oportunidades à informação e comunicação. Então, você tem que ter acesso às informações e você tem que poder se comunicar igual a todo mundo, né, e também está na Lei Brasileira de Inclusão, tanto na Convenção quanto na Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 3, está lá, Comunicação, Forma de Interação dos Cidadãos que Abrande. Aí, né, tudo aquilo que a Sabrina falou, Libras, Braille e linguagem simples, escrita e oral, né, lá embaixo, formatos aumentativos e alternativos de comunicação, né, que é a comunicação alternativa, incluindo tecnologias de informações e das comunicações. agora a gente vai falar da linguagem simples, né, que é o nome que a gente está adotando aqui no Brasil, por quê? Existem duas correntes, né, que navegavam paralelas. Existe uma coisa chamada plain language, que começou, na verdade, no século passado, na Inglaterra, que as pessoas não entendiam juridiquês, né, aquelas palavras empoladas e que já teve um movimento para simplificar o texto, né, os textos para poder ser entendido. Então, isso que é o plain language. E, paralelamente, né, mas muito mais tardiamente, depois da convenção, surgiu o Easy Read, que em Portugal foi traduzido para a leitura fácil. E esse é especificamente para pessoas com deficiência intelectual. Então, a diferença básica entre o plain language e o Easy Read é que o plain language é só texto. E o Easy Read também usa imagem, né? Agora, como essas duas correntes estão chegando no Brasil ao mesmo tempo, a gente resolveu unir esforços e transformar tudo em linguagem simples, né? Aí, mais ou menos, isso daqui é um exemplo do Easy Read, né? que é a leitura fácil, como eles fazem na Inglaterra. Esse daqui é um exemplo dessa cartilha que vocês fizeram. Essa foi a versão da Down Syndrome International do Reino Unido, né? Eles fazem por página vários bloquinhos assim, né? De imagens e de textos curtos. Tá em inglês, mas dá para ter uma ideia. Né? Além disso, a Down Syndrome International, junto com a Inclusion International, são duas organizações, né? A Down Syndrome International é de síndrome de Down, eu sou membro do conselho, e a Inclusion International é a organização maior do mundo de pessoas com deficiência intelectual. Elas estão juntas preparando diretrizes internacionais para as pessoas com deficiência intelectual participarem, né? Participarem no trabalho, participarem na escola, participarem em reuniões, participarem politicamente, né? E a gente fez as nossas contribuições, né? Brasileiras, chamamos várias pessoas com deficiência intelectual, do Instituto Jô Clemente, que é a antiga APAI de São Paulo, o pessoal do Simbora Gente, nós do Movimento Down, outras pessoas, a Federação Down também, e a gente mandou uma série de sugestões para entrarem nessas diretrizes que devem sair no ano que vem. Então, e no Brasil? Como é que é o nosso país? Com relação à deficiência, vocês já devem ter visto esses números, né? Aqui está o censo, 24,5% das pessoas têm deficiência e dividido, né? Em diferentes deficiências, 19% deficiência visual, deficiência botora, auditiva, deficiência intelectual. Agora, 82% dessas pessoas com deficiência estão abaixo da linha da pobreza em países desenvolvidos, Brasil, inclusive. Apesar da gente não ter exatamente esse número, a gente estima que deve ser por aí. Ai, meu Deus, agora não estou indo de novo. Oi. Então, para quem quer a linguagem simples? A Sabrina começou a falar, né? Pessoas com deficiência intelectual, deficiência cognitiva, dificuldade de compreender ou de aprendizagem. Tem um microfone que está vazando, não sei de quem é. Depois, pessoas surdas também se beneficiam da linguagem simples, pessoas surdos, cegas, pessoas com demência, dislexia, afasia, desce de atenção ou de memória, imigrantes, e aí que vem, né? Pessoas não alfabetizadas, analfabetos, funcionais, pessoas com baixo de letramento ou dificuldade de leitura. Então, vocês conhecem o nosso país, né? 51% dos brasileiros com menos de 25 anos não completaram educação básica, né? A gente tem 29% de analfabetismo funcional, 6,6% de analfabetos e esse número de analfabetismo não muda há 10 anos. Ou seja, a gente não está avançando, né? No PISA de 2018, 98,8% das pessoas não alcançaram o nível máximo de leitura. O PISA, gente, é o pessoal do ensino médio. Quem termina o ensino médio, só 0,2% consegue compreender textos extensos, lidar com conceitos abstratos, lidar com afirmações que contrariam sua intuição e distinguir fatos e opiniões. O que vocês acham disso, né? Por que que brasileiro acredita em fake news? Porque você mostra lá uma imagem com texto curto dizendo qualquer coisa e a pessoa pá, né? Ela acredita na hora. Por quê? Porque a informação de verdade está em textos enormes, com palavras empoladas, que ela não entende, né? as informações científicas da COVID, né? Aí, mais alia-se a isso, né? As telas pequenas, que hoje em dia todo mundo se comunica por celular, Sete em cada dez brasileiros acessam a internet, 97% entram na internet pelo celular, né? Fora que falta de tempo, paciência. Então, por isso, né? Enfim, a gente continua tendo que lutar por uma educação inclusiva de qualidade para todos para a gente mudar esse quadro. Mas a gente vai ficar esperando esse quadro mudar ou a gente vai, enquanto isso não acontece, adotar a linguagem simples, né? Então, o Brasil precisa de linguagem simples. Eu espero que vocês sejam arautos, que vocês levem essa ideia adiante, porque realmente a gente precisa que as pessoas tenham compreensão especialmente das informações de utilidade pública. Então, eu não estou falando só de pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência também, mas para todos, né? Então, voltando à questão do plain language, essa moça, Heloisa Fischer, é uma jornalista, ela está fazendo um mestrado agora em design, e ela trouxe aquele plain language, que é aquela que é só o texto, aqui para o Brasil. E aí, eu conversando com ela, ela não sabia que o Easy Read existia e eu não sabia que o plain language existia. Então, ela já estava fazendo isso, eu também comecei, o movimento dá um tempo, que a gente já faz, e a gente uniu forças para trazer a linguagem simples, acordamos esse termo, e isso já está, assim, em um ano, dois anos, já está andando bastante, em São Paulo, na capital, já existe uma lei em vigor para textos de linguagem simples, no Ceará, eles têm um núcleo que também está se encarregando de simplificar a informação do governo, na ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, aqui em Brasília, eu já dei aula, a Heloisa já deu aula, então, as pessoas já estão sabendo, já estão usando, mais ou menos, as diretrizes, porque depois a gente vai ver se a gente conseguir ver os exemplos, os sites do governo, as cartilhas, são muito difíceis de entender, e, se vocês tiverem LinkedIn, existe esse grupo de pesquisadores em linguagem simples, GPLS, e aqui na América Latina também, na Argentina, eu conheci uma moça muito interessante, chama Fundação Visíblia, e ela faz textos em linguagem simples, ela fez a convenção, inclusive, em linguagem simples, ela tem uma filha com autismo, e eles consultam, né, grupos de pessoas com diferentes deficiências, e de baixa renda, e de baixo letramento, para certificar que aquela informação realmente está simples. no ano passado, nós tivemos um seminário na Câmara dos Deputados, a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde todos os pesquisadores que estão nessa área de linguagem simples foram convidados, né, e o resultado disso foi um projeto de lei, que é o 6256, para instituir a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades de administração pública direta e indireta, então, quando passar a pandemia, vamos trabalhar para essa política ser instituída de fato. Então, como que a gente faz a linguagem simples, né? Esse daí é uma pirâmide invertida que você, é a informação, o que precisa ter na informação? O essencial, né? Depois o importante e, por último, complementar e depois o auxiliar. isso daqui é emprestado do jornalismo, né? Você tem que ter no começo o lead, né? O lead no jornalismo é aquele primeiro parágrafo da notícia. Você tem que dizer quem, o que, onde, quando, por que e como, né? Aí, o segundo, no segundo parágrafo, a informação seguinte seria um contexto explicando com dados importantes, mas que não sejam essenciais e, no final, as informações complementares, né? Então, basicamente isso. Puxa tudo que é importante para o começo, né? Tira, bom, depois a gente vai falar das palavras e o que for menos importante no final ou simplesmente omite. Então, qual é o objetivo, né? Nas informações de utilidade pública e aqui, gente, vamos parar porque a gente não está falando de literatura, né? A gente não está falando de poesia, isso daqui é informação de utilidade pública que você precisa ser direto, né? Inclusive, para estudar, coisas que a pessoa precisa se informar, né? Então, o objetivo da linguagem simples é você encontrar o que você precisa, entender aquilo que você encontrou e usar o que você entendeu para atender às suas necessidades. Então, o primeiro passo é simplificar essa mensagem que você quer passar. tem duas possibilidades, ou você começa do zero, né? Construir um texto em linguagem simples ou você tem um texto que você tem que adaptar para a linguagem simples, né? Mas eu vou falar mais ou menos do processo que é você ler aquele texto, né? No caso de você ter um texto mais complicado que você vai simplificar, depois você extrai qualquer ideia principal, eliminar tudo que é penduricalho que não interessa, criar uma estrutura lógica, né? Daquele jeito, pensar no tamanho, né? Não pode ser um documento enorme porque você lembra o seu público, o seu alvo são pessoas de baixo letramento, são pessoas que não têm tempo, né? Então, você tem que falar o essencial, né? E se o texto for muito longo, você pode separar. Aí é que entra a grande diferença entre plain language e easy read. No plain language, normalmente, o texto, ele é simplificado por pessoas que são formadas para isso e aquele texto é passado pelos técnicos para ver se todas as informações, os técnicos que escreveram o primeiro texto para ver se está tudo certinho e o texto é publicado. no caso do easy read, da pessoa com deficiência, você precisa ter uma validação, você precisa ter um grupo que é o seu usuário, é a pessoa para quem você está escrevendo aquilo, para esse grupo, para essas pessoas, nem que seja uma pessoa dizer, não, entendi, não entendi, isso aqui está bom, isso aqui está ruim, ah, não, está muito grande, o que é isso, né? Então, o que é importante? Você garantir que o usuário entenda a mensagem, o seu patrão é o usuário, né? Então, o processo, idealmente, deve ser acompanhado por uma pessoa desse grupo a quem se destina aquela mensagem, aquele texto, né? Então, está lá, inclua representantes do seu grupo na equipe, né? Esse público pode incluir pessoas com deficiência, suas famílias, ativistas, pessoas com baixo letramento, todos devem participar de maneira significativa, eles não devem simplesmente estar lá para ler e acordar ou não, eles podem sugerir, né? Enfim, a dinâmica vai depender do grupo. Aí eu vou passar bem rápido por isso, porque isso está tudo lá no manual, e, enfim, são as dicas que a gente dá, frases curtas, estrutura direta, falar como se estivesse, escrever como se estivesse falando, usar só uma ideia por frase, para não confundir, usar palavras do dia a dia que você usa sempre, as palavras têm que ter um significado preciso, não ter várias interpretações, evitar, né? Os jargões, isso daí para qualquer texto, figura de linguagem, metáfora, né? Coisas que precisam de pensar mais para entender, palavras estrangeiras também, siglas também evitar. Aí, por exemplo, você tem um conceito abstrato, você pode botar um asteriscozinho e descrever isso do lado, ou então explicar com um exemplo concreto que a pessoa consegue entender melhor. No caso de adultos com deficiência, a gente vê muito isso, inclusive em educação especial, linguagem infantil para adulto, então evita linguagem infantil, ou então explicar aquilo que você sabe que o público já sabe de novo, isso tudo desmotiva a pessoa que está lendo, entendeu? Se um cara de 40 anos vai ver um manual e dá de cara com um bichinho, sabe? Ele não vai querer, não vai se reconhecer, não vai querer ler aquilo ali, né? Usar numerais ao invés de números escritos por extenso, evitar porcentagem, fração, e não assumir que a pessoa conhece aquilo antes, né? Então, você descreve, aí de novo, construção do texto, a voz ativa sempre, não passiva, frases condicionantes também confundem, esses termos tipo embora, desde que, não, em tanto, nada disso, orações impessoais, subjetivo, abreviaturas, está aí, não usar muita vírgula, usar bastante ponto, isso daqui é muito comum, né? Ao invés de falar, os nossos clientes, a nossa organização, você sempre usa você e nós, né? Fica mais fácil de entender. De novo, por cada frase ocupar uma linha, você pode usar bullet points, né? Que são aquelas bolinhas para listar coisas diferentes, que fica mais fácil também de visualizar. tabelas com muitas quadradinhos, podem ser difíceis, especialmente para pessoas com deficiência intelectual, se você precisa fazer uma tabela, tira as linhas, deixa ela só, enfim, organizada, mas sem as linhas, as linhas confundem muito, né? Evitar de novo gráficos e infográficos, de novo, mapas conceituais podem ajudar, eu vou dar um exemplo. Glossário visual, quando uma palavra é muito difícil, você consegue dizer ela com uma imagem, você pode botar uma imagem, se você está usando material digital, você pode botar gifs, emoticons, né? Pode usar qualquer tipo de imagem, desde que aquilo diga alguma coisa, né? elaborar resumos parciais, né? No final de cada capítulo, checklist, né? De novo, pode ajudar você a fazer uma listinha, esse é um quadro comparativo, né? Um exemplo, porque normalmente, especialmente pessoas com síndrome digital, a gente sabe, né? São muito visuais, então elas aprendem mais facilmente quando tem imagem, aí esse daqui é um quadro comparativo que tem quatro bichos com diferentes cobertura, né? No corpo. Uma é a lontra, né? Que tem pelos, outro é o, o que que é isso? Papagaio que tem pena, uma cobra que tem escama e o jacaré que tem placas duras no corpo. Então, a pessoa que olhou isso, ela já aprendeu, né? É muito mais fácil ela aprender essa informação do que se ela lê. O mapa conceitual é quando você parte de uma coisa e vai relacionando, né? Também ajuda a pessoa a gravar. Muita gente gosta de estudar assim, né? Para aprender melhor a informação. Infográficos, né? De novo, sempre a imagem, né? Com algumas palavras e frases pequenas explicando aquilo, a pessoa tem muito mais chance de gravar isso do que se ela lê apenas um texto. Sobre as imagens, né? Na linguagem simples, sempre usar, desculpa, sempre usar a imagem simples e por simples eu digo a pura imagem, né? A gente não usa fundo, a gente não usa cor, a pessoa tem que se ater àquela imagem, aquilo que você quer informar, aquilo que você quer que ela apreenda, né? Porque se você começa a botar uma arvorezinha, Que nem a Sabrina falou, mas não é pessoa com déficit de atenção, ela vai ficar olhando tudo e o que é principal ali, né? Lembra que a gente está falando de informação. Então, é só aquilo que você precisa passar que deve estar ali. De novo, por exemplo, um livrinho infantil de literatura. É claro que vai ter lá o contexto da floresta que está a chapeuzinho vermelho e tudo, mas isso daqui, por exemplo, educação, informação, né? A gente usa desse jeito que é mais direto para a pessoa não escapar e poder compreender. De novo, aquele grupo de validação, testa sempre as imagens, porque às vezes uma imagem quer dizer uma coisa para você, pode querer dizer outra coisa para as pessoas que estão vendo. Então, é muito importante fazer esse teste, né? Imagens, de novo, para a faixa etária do público que você está escrevendo, né? Imagens que façam sentido, que sejam sobre a sua cultura. Então, a linguagem simples é quase que regionalizada, né? Porque, num bairro aqui, pode ser de um jeito, né? Numa outra cidade, num outro contexto, pode ser uma outra, né? Cultura que você exija palavras diferentes e imagens diferentes, né? De novo, personagens, que o público se identifique. Isso é uma coisa que a gente faz muita questão, né? Na nossa cartilha, vocês devem ter observado que tem pessoas de todas as cores, pessoas com deficiência, sem deficiência, pessoas de várias faixas etárias. Então, público diverso, né? E sempre, se você tem um público X, coloca uma ilustração ou foto parecida com o público que você quer atingir, né? Então, imagens estrangeiras e fotos podem não ser reconhecidas, né? E até causa um estranhamento, poxa, um rapaz lá do interior, né? ver uma propaganda com louro, né? De olho azul, ele não vai se reconhecer ali, né? Então, se você tem um conceito que você quer marcar, que você quer que a pessoa entenda, você sempre usa a mesma imagem, não uma imagem diferente para cada um, né? imagens também muito complicadas com muito desenho, muito elemento, não é legal. De novo, fundos poluídos por trás, né? Faça sempre uma coisa bem clean. Destacar a parte principal das imagens com cores, então, tudo bem você botar uma moldura para chamar a atenção, né? E ter boa qualidade, né? Não ser uma imagem daquelas lavadas e colocar a imagem próxima ao texto para a pessoa, né? Saber que aquilo pertence àquela imagem. Aí, uma outra coisa que a Sabrina falou, não colocar imagens acima, ah, não, não botar imagem, texto em cima da imagem, né? Que é muito difícil para pessoas que são daltônicas ou que têm baixa visão lerem, verificar a permissão para usar fotografia, sempre que possível tratar uma imagem do contexto e, de novo, ilustração ruim, pode colocar tudo a perder. Aí, depois, fonte, ela falou, fonte sem firulazinhas e, né? Evitar a letra concursiva, aquela letra de convite de casamento, né? Tamanho mínimo 12. Tem gente que gosta de caixa alta, tudo em caixa alta. Tem gente que prefere caixa alta e baixa, isso daí, o seu grupo de validação que vai dizer. Não usar negrito itálico o tempo todo, né? Só se realmente você quer destacar alguma coisa. e o espaçamento sempre uniforme, né? Um espaço e meio entre as frases, se precisar, dois espaços entre as palavras para destacar bem e evitar separar palavras. As cores, né? Também a Sabrina falou, sempre com contraste, de preferência, branco com preto, né? Evitar cores pálidas, pastel. E aqui o nosso manual, né? Da LBI, que o movimento Down fez em 2016, e esse do Ministério Público do Trabalho também, que é o primeiro emprego do trabalhador. Tem aí os links para vocês acessarem. Esse fã-guia de direitos da pessoa com deficiência intelectual, feita pelo Mais Diferenças. Também está o link, se vocês quiserem ver. É uma versão em leitura fácil. Não é o jeito que a gente está fazendo a leitura fácil. A gente está trabalhando numa LBI em leitura fácil, mas já é mais acessível. E aqui é a nossa primeira experiência, né? A minha, pelo menos, em linguagem simples, do zero, que foi o manual. Não sei se vocês já viram o Eu Me Protejo. Como é que a gente está de tempo? Hein, Sabrina? Como é que a gente está de tempo? Não, a gente tem tem bastante ainda. Ótimo. Para depois liberar 30 minutos para perguntas, enfim. Será que a gente para e faz umas perguntas agora? Acho que tem bastante tempo, né? Eu vou fazer isso, então, gente, antes de eu falar do Eu Me Protejo. Alguém tem alguma pergunta? Alguma curiosidade? Alguma coisa que quer compartilhar com a gente? Quem tiver alguma pergunta, pode escrever no chat. Pode levantar a mão com esse ícone de levantar a mão que tem aqui onde ficam os participantes. É porque a gente não consegue ver todas as telas. Ou então habilita o microfone e fala com a gente. A pessoa que tiver necessidade de tradução da intérprete de Libras precisa falar no chat para a gente poder buscar a tela dela aqui. Porque como a gente está com a visualização do slide da Pathy, a gente não consegue acessar todas as janelas dos participantes. Alguma pergunta até aqui? Oi, gente. Eu não quero fazer pergunta, mas eu quero. Aqui é Maria do Espírito Santo, enfermeira. Maria do Espírito Santo, enfermeira. Eu quero elogiar você pela sua apresentação de tudo que a gente tanto precisa de estar aprendendo, porque eu trabalho com segurança do paciente. E venho me questionando que segurança é essa que a gente está fazendo se a gente não sabe se comunicar com as pessoas. E essa explanação de vocês eu achei maravilhosa. Só mesmo para parabenizar e ter que estudar muito. muito obrigada. Obrigada, Maria. Estamos juntos. A gente que agradece. Aquece o coração esse tipo de feedback. Mais alguém? Alguma crítica? Então, gente... Eu não posso fechar o microfone. Tá, fecha aí. O Eu Me Protejo foi o seguinte. Eu passei... Bom, minha filha tem 15 anos, eu tinha 15 anos, agora ela está com 16, e eu passei um tempo grande, quase 10 anos fora do Brasil com ela. Ela passou por escola inclusiva, por escola especial, acabou fazendo os últimos cinco anos com um professor particular, então ela não teve a oportunidade de conviver com crianças da geração dela. Eu estava na Suíça, por incrível que pareça, na Suíça não tem educação inclusiva. pasmem. Então, quando a gente voltou para o Brasil, e eu super feliz, poxa, que bom, a Amanda vai para a escola regular, eu fiquei em pânico, porque ela, com 15 anos, sem contato com criança da idade dela, ela era muito infantil, ela era muito... como é que se diz? Não, não é tímida. Ingênua. Ingênua. Ela era uma presa fácil. E, assim, acho que toda mãe morre de medo que as suas filhas sofram abuso sexual, e eu não preciso dizer para vocês o quanto isso é presente na nossa sociedade, especialmente para crianças e mulheres com deficiência, especialmente deficiência letal, especialmente as que não falam, como é o caso da minha filha, ela fala muito pouco. Aí eu já estava há bastante tempo colecionando vários livrinhos para falar com ela sobre menstruação, sobre o corpo crescendo e tudo, e resolvi fazer um livro para ela, para ela aprender quais são os perigos, o que ela não devia deixar fazer acontecer, para ela conhecer melhor o corpo, saber quais eram as partes íntimas, e que alguém podia chegar perto dela e querer tocar nela e o que ela devia fazer caso isso acontecesse. Aí surgiu o Eu Me Protejo. Ele, na verdade, surgiu despretensiosamente só para a minha filha. E eu fui apresentar numa... não é uma live, na época era presencial, num evento da APAE aqui de Brasília, pelo Dia Internacional da Sindrome de Down, e fez o maior sucesso a cartilha. E no final da apresentação veio uma psicóloga falar comigo, falou o seguinte, olha, eu nunca vi nada igual, por favor, me dá isso. Eu trabalho há 20 anos com criança, com violência doméstica, sabe? Eu nunca vi um material tão bom, por favor, deixa eu usar. Aí eu mandei um PDF para ela, não era esse bonitinho que eu vou mostrar agora, era uma primeira versão que eu usei, imagens que eu peguei da internet e tudo. E ela levou para as escolas que ela fazia palestra, mostrou para as crianças que ela atendia, e as crianças aprenderam com aquilo, todas as crianças, com e sem deficiência. E ela falou, olha, isso daqui serve para todo mundo. Aí a gente formou um grupo grande, são mais de 50 pessoas, pessoas com e sem deficiência, um monte de psicólogo, tem advogado, tem médico, mas todo mundo que sabe o quanto é importante uma educação para a prevenção contra a violência. E aí não é só proteger o corpo da violência, mas também é respeitar o corpo do outro. Porque se a gente tem alguém batendo, a gente tem alguém apanhando, a gente tem alguém batendo. Então, assim, é uma coisa que vocês também, junto com a linguagem simples, vão levar daqui. Desde pequenininho, as crianças, desde a pré-escola, tem que aprender a proteger o próprio corpo e a respeitar o corpo do outro. Então, esse é o Eu Me Protejo. Ele é uma cartilha em linguagem simples de educação para a prevenção contra o abuso sexual infantil. Esse rapaz tem síndrome de Down, como eu falei de novo, dos personagens sempre representativos. E essa foi a imagem que me fez levar esse projeto adiante. porque quando a Neuza mostrou essa imagem para as crianças na escola, elas imediatamente, mesmo crianças que não falavam, mesmo crianças que não liam, elas não só identificaram, não pode mexer nessas partes, como também houve crianças que denunciaram que tinham sido tocadas nessas partes para ela no consultório, quando ela estava atendendo. Então, assim, é um poder muito grande, gente. E aí está a linguagem simples. Você nem precisa de texto. Olhando essas imagens, você já sabe do que se trata. E aí, de novo, fundo branco, letras pretas, informação lá, perigo, fique atento. Nesse caso, a gente usou letra em caixa alta, porque isso daqui foi idealizado para criança de 0 a 8 anos. e você bate o olho e você já entende, né? Aqui, cuidado, não tocam em pessoas que não conheçam, né? Essa questão de você ensinar para a criança a história do consentimento, né? Porque isso daqui, se você, de novo, desde a pré-escola, né? Desde casa, quando você conversa com o seu filho, você já leva essa mensagem, não toca em ninguém, não bate em ninguém. Por que que acontece na escola, né? O que que é o bullying? É o mais forte, fazendo pouco, né? Do mais fraco. Normalmente, né? A pessoa com deficiência, o menino que é gordinho, né? O menino que usa óculos. Então, se a criança já vem de casa com essa noção, né? Você vai ter uma escola mais inclusiva e mais pacífica, menos violenta, né? E, assim, não adianta também dizer para não ser violento e ser violento em casa, né? Exemplo, é a primeira coisa que deve acontecer. Isso aqui, porque na cartilha a gente tem um slide que fala, ah, o que que eu faço quando alguém quer tocar nas minhas partezinhas? Mas eu corro, eu grito, eu conto. Agora, tem gente que não fala. Então, o que que a gente fez? A gente fez um slide para pessoas que não falam, né? O que que eu faço se alguém quiser tocar nas minhas partezinhas? Eu faço sinal com a mão de par e eu balanço a cabeça e eu dou empurrão, né? E são coisas que uma pessoa que não fala pode fazer, né? E aí, de novo, conto para outra pessoa em quem eu confio muito o que está acontecendo. Esse é o menino Albino, né? De novo, representatividade com rapaz negro. O ilustrador, ele é muito bom, né? Ele conseguiu dar às ilustrações uma expressão daquilo que a gente queria comunicar. Isso é muito importante, né? Trabalhar as ilustrações. Muitas vezes, se você usa essas ilustrações de pacotes, né? Que vem computador, você não vai ter esse detalhamento. Mas aí você pode usar foto, você pode usar outro tipo de imagem, né? Esse, então, é o logo da menininha, eu me protejo. E aqui é a nossa cartilha maravilhosa. Depois eu quero saber o que vocês acharam. E aí vamos falar rapidinho só de comunicação alternativa, né? A Maria vai gostar disso aqui. Não sei se você sabe, Maria, que para o Covid, teve dois grupos, né? Um do Rio Grande do Sul e outro do Rio de Janeiro que fizeram esses mapas, né? Essas, como é que chama isso, gente? Pranchas de comunicação para as pessoas que estão com Covid dizerem como é que elas estão se sentindo, né? Então, o que é a comunicação alternativa? Ela é qualquer forma que uma pessoa possa se expressar, né? A comunicação alternativa e aumentativa é qualquer forma pela qual uma pessoa possa se expressar sem usar a fala. Oi! Oi, fala! Você falou que eu ia gostar, né? E como que eu vou gostar? Porque eu me aproximei da rede PCD, né? Por conta de... O que eu quero é sempre pessoas da comunidade participando de minhas coisas. Já tem três anos que eu venho desenvolvendo ações com eles, sempre buscando coisas. Inclusive, eu estou sendo doutoranda agora e acredito que a minha... A minha tese vai ser sobre isso aí. Ótimo! ...de ciência, tá? Mas eu falo... Esse material já está com a gente? Não, né? Então, tem todos os links no final de onde que você acha esse material. Porque eu vou mostrar agora os mapas. Os mapas... A gente vai disponibilizar todos os links como atividade complementar na plataforma depois, tá bom? Tá certo. Obrigada. Maria, você está na nossa sala do Classroom? Eu estou, né? Perfeito. Lá eu vou colocar todas essas cartilhas que a gente tem. Eu vou disponibilizar lá no Materiais. A gente tem bem no início das atividades, tem um ícone chamado Materiais. Eu vou colocar todas as cartilhas lá. Tá certo. Tá, obrigada. Então, aí existem vários métodos, né? O PECS é troca de figuras. Vocês devem ter visto. São umas figuras pequenininhas assim com um desenhinho, né? Normalmente, vem escrito embaixo o que o desenho quer dizer ou então, às vezes, só o desenho, né? Muitas crianças com autismo usam aparelhos e aplicativos, né? As figurinhas em papel, elas são baixa tecnologia. E aí os aplicativos, pode ser no celular, no iPad ou em outros equipamentos, aí você está falando de alta tecnologia. Mas, no fundo, é a mesma coisa, né? Aí, infelizmente, né? Muitos fonos, muitos fonos ainda defendem que a comunicação alternativa atrasa a fala. Isso daí é uma falácia. Já tem vários estudos que mostram que não, pelo contrário, né? Mostram o oposto. Quanto mais ferramentas você der, inclusive libras, né? Para quem não fala, mais a pessoa vai poder se comunicar. Espera aí que... Aí. Então, a compreensão é muitas vezes reduzida, um recurso... Aqui algumas características, né? A compreensão muitas vezes reduzida é um recurso, mas ela, na verdade, ajuda na compreensão, porque ela integra tanto a fala, quanto a imagem, quanto a escrita. Então, você, ao mesmo tempo que a criança está usando aquilo para se comunicar, ela também está aprendendo a ler, que está lá na imagenzinha. E traz mais vocabulário, né? Você pode construir frases, né? A minha filha, por exemplo, ela usa para construir construção de frases para ela aumentar o vocabulário dela. Aqui eu botei alguns links que são pessoas com deficiência usando aplicativos, usando a comunicação alternativa, tá? Vocês vão ter esse material. aqui, de novo, está esse site aí com acesso, né? Que é da UFIRS, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles têm lá um departamento de design e de acessibilidade que eles fizeram essa prancha, né? Inclusive, se você entrar em contato com eles, eles mandam para o hospital, né? Para a pessoa poder usar. Então, tem uma parte, né? de um lado tem todos os desenhinhos e do outro tem ali a ABC para a pessoa poder ir apontando e poder escrever, né? São folhas, né? Isso daí é muito simples e que são plastificadas para ficar mais fácil de limpar por causa do COVID, né? Agora, isso também existe em aplicativos, né? Aplicativos, inclusive, que são gratuitos, que você pode ter em qualquer smartphone. Aqui é uma outra prancha, né? Um detalhe. Então, tem lá uma dor, falta de ar. Imagina uma pessoa que está com um oxigênio na cara. Ela não pode falar. Então, ela pode só apontar. Quero meus óculos, né? Quero usar o vaso sanitário. Então, aí, em Minas Gerais e nos Estados Unidos, desculpa, no Espírito Santo, eles tiveram essas pranchas, né? No Rio Grande do Sul, a UFRGS está distribuindo para os hospitais. E aí está o link, né? Eduardo Cardoso é um parceiro da gente e ele também é responsável. Aí, o aplicativo, né? Com as mesmas figurinhas, né? E aí, quando você toca, a figurinha fala, né? Você pode tocar duas, três, aí você forma uma frase, aperta no xizinho e aí fala a frase inteira, né? Isso daí, o aplicativo é gratuito e você baixa em qualquer celular. essa prancha de comunicação alternativa, ela foi feita para um parque lá no Rio Grande do Sul, né? Tem várias informações, vários figurinhas, né? Para crianças que dizem respeito ali ao playground, aí uma menininha usando num parque aí já nos Estados Unidos, está em inglês essa prancha, né? E aqui é uma um exercício. Vamos voltar para todo mundo? Cadê? Oi. Oi. Oi, Pathy. O que você quer? É um exercício. Aí, eu queria que as pessoas lessem isso daqui e alguém me dissesse como que a gente pode falar isso daqui de uma maneira em linguagem simples? Quem se habilita? Já conseguiram ler tudo? São só três, cinco frases, cinco, cinco linhas. Alguém quer falar? Eu acho que dá para simplificar, colocar só a informação que vai estar fechada. Informamos que o tal lugar vai estar fechado entre os dias 13 e a 31 de 3. Isso, muito bem. Essa daqui já não está informando tudo que a gente precisa saber? Planetário fechado de 17 a 31 por causa da pandemia. Ponto final. para que que a gente precisa saber o número do decreto, gente? Quando que foi publicado o decreto? Realmente, quer dizer, você precisa olhar, ler, entender e pronto. Esse outro exemplo eu tirei da página do INSS e diz respeito a pessoas com deficiência porque é para o recebimento do, tem gente que chama de LOAS, o benefício da prestação continuada, BPC, que é para famílias que têm um quarto de salário mínimo por membro da família tem direito a esse benefício que é de um salário mínimo. Então, o texto que está no site é o benefício de prestação continuada, BPC, da lei orgânica da assistência social, LOAS, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Aí eu simplifiquei e ficou. Benefício de prestação continuada, BPC, igual, um salário mínimo por mês para pessoa com deficiência que não consegue se sustentar. Enfim, essa é uma forma, mas pode ser outra. Aqui, de novo, dentro do BPC tem texto enorme que aqui, depois vocês vão olhar, eu simplifiquei, e esses aqui são dois videozinhos que vocês vão conseguir ver quando tiverem acesso ao material, que para mim são boas práticas de linguagem simples e de comunicação que conseguem informar a qualquer pessoa. Um é sobre como que a pessoa, como que você sabe quando a pessoa tem um AVC, e o outro é sobre o corona e as precauções que você deve ter para não se infectar. Aqui estão os links de todas as referências que eu falei, aqui um pouquinho sobre mim, e acabou. É... Muito obrigada, Pathy. A gente está imerso nessa história toda, claro que sempre, porque a gente trabalha com isso direto, vários projetos nossos, mas esse específico do coronavírus, há alguns meses, a gente se fala todo dia só fala de coronavírus. A gente está meio enlouquecendo, no bom sentido, um enlouquecendo a outra, na verdade. e vários debates, o bom é isso, a gente não tem, a gente não tem problema nenhum de divergir opiniões, isso é muito bom. Eu acho que quando a gente diverge em opiniões, a gente abre o espaço para chegar num ponto melhor. Coisas que não eram certas e coisas que eu bati o pé porque eu achava que era aquilo e acabou que a Pathy percebeu que realmente era a melhor forma, porque é isso, a gente está aprendendo, como já falei no início, tudo sobre inclusão e sobre acessibilidade, é uma eterna aprendizagem. Eu agora, eu já ia compartilhar, mas a Catarina também pediu aqui no nosso chat, eu vou mostrar o nosso manual da COVID, o acessível sobre prevenção ao coronavírus. está todo mundo vendo? Sim. Ótimo. então, a gente usou elementos de todas essas formas que a gente apresenta. Claro que tem alguns momentos, eles são conflitantes, às vezes a gente não consegue juntar todos os recursos numa coisa só, num material só, porque entra em conflito, às vezes um recurso para uma pessoa com deficiência visual, entra em conflito com um recurso para uma pessoa com deficiência auditiva. então, a gente teve que fazer, tem que, vem muito também o bom senso, a partir do momento que a gente já está imerso nesse universo, a gente começa a ter, botar ele na balança, eu tenho esse recurso aqui já para atender a demanda do deficiência visual, então, eu agora tenho que dar prioridade a um para atender a demanda da deficiência auditiva, porque a gente tem que encontrar um equilíbrio que contemple o máximo de pessoas possível. Então, o nosso fundo é branco, o nosso texto não é negro, mas ele é contrastado, com o fundo branco, é uma cor escura, a gente usou o azul escuro e o roxo, o roxo, como vocês vão ver no material, ele funciona como um negrito, quando a gente quer dar destaque a uma informação, a gente colocou ali na cor roxa, porque ela diferencia do restante do texto sem mudar a forma, ela não ganha mais volume, ela não entra numa outra dimensão, dimensão física que eu estou falando, ela apenas mudou de cor e a pessoa percebe que aquilo é uma informação diferente, então, um tipo de chamar atenção. Dentro do desenho universal da aprendizagem, existe uma orientação de colocar a imagem sempre como primeiro na ordem de leitura, né? Então, ela fica do lado esquerdo do nosso material, para quem está lendo, porque a facilidade de absorver a informação visual da pessoa é maior do que absorver a informação de texto, isso para qualquer pessoa. todo o nosso material é feito com as imagens dispostas do lado esquerdo, aí vem o texto da forma mais simples possível, e assim, e o texto, a nossa intenção é que o texto e a imagem digam a mesma coisa, que você compreenda olhando para o texto ou olhando para a imagem, né? Aqui tem algumas informações de técnicas que a gente precisa ter, e aí uma apresentação que fala que esse material é sobre como prevenir o coronavírus para que você entenda melhor o texto, usamos muitas imagens, palavras fáceis e recursos de acessibilidade. Se você tiver dificuldades, peça para alguém ler com você, depois conversem sobre o que vocês entenderam. Boa leitura. E aí, explicando que recursos de acessibilidade, tudo aquilo que é feito para facilitar o entendimento do que está escrito é um recurso de acessibilidade. E aí vem o manual, esse manual já está disponibilizado para quem ainda não viu, tá? É o manual de linguagem simples de prevenção do coronavírus. Aí a gente vem. Você deve ter visto na TV, no jornal, na internet, no celular sobre o coronavírus ou a COVID-19. Vocês podem perceber que é pouca informação por página, que é para essa informação a gente ter certeza de que essa informação foi absorvida pela pessoa, né? E aí, eu vou passar rápido agora. Tem que passar o slide, vou saber. Ainda está no primeiro slide. Eu vou interromper um compartilhamento porque eu já estava tipo no sexto slide. Vou compartilhar novamente. Obrigada. Eu vou abrir outro aplicativo. Esse aqui é como eu acesso ele na sala de aula, lá no Google Classroom. Esse aqui é o que eu acessei. Então, o texto que eu já li de apresentação e aqui é o slide que eu estava demundo que é o primeiro já de conteúdo informativo a respeito da prevenção. A gente começa falando do que você deve ter visto na TV, no jornal, na internet, no celular, com a imagem da TV, do jornal, de um computador e de um celular, né? E sobre o coronavírus ou a COVID-19. Então, é o que eu estava falando. Pouca informação por página. Porque às vezes a gente coloca muita informação a pessoa tem dificuldade. esse PDF ele também é acessível para leitores de tela. Ele tem o texto alternativo por trás, que é um texto que a gente não vê, né? Mas que ele é lido pelo leitor de tela para as pessoas com deficiência visual. E aí ele vem o mais ilustrado possível de forma que ele não atenda o que está descrito no texto. Então, assim, o texto foi desenvolvido pela Patrícia. Eu fiz a diagramação dele, né? A Júlia que está com a gente aqui também hoje como transcritora. Mas a nossa ilustradora também. Então, assim, realmente a gente está dentro desse projeto. Todos os nossos braços e o conhecimento que a gente pode passar, a gente está passando nele, colocando nele. E aí vem todas as informações sobre sintomas do coronavírus. Você pode ter tosse, febre, dor de cabeça, dor no corpo, ficar cansado, não sentir cheiro, não sentir gosto ou ter falta de ar. Então, vem várias explicações do que fazer para não pegar. Muito ilustrado. Não põe amor no rosto. Então, vários... Não pode pôr amor no rosto nem com máscara. Então, mesmo com máscara, tem ali a pessoa colocando amor no rosto com a sinalização do proibido, né? Esse X vermelho entra num entendimento coletivo do proibido, né? O passo a passo de como lavar as mãos. E esse manual, a gente também está desenvolvendo um vídeo que vai ser lançado em breve, que vai sair junto com o kit, que ele tem o... É exatamente o manual, só que ele vai ter a audiodescrição nele todo, o texto todo lido, né? Para pessoas... Para contemplar as pessoas com deficiência visual e também com janelas de Libras, para contemplar também as pessoas que foram alfabetizadas em Libras, né? Dentro da compreensão da prevenção do coronavírus. E esse vídeo ainda vai ser disponibilizado como apoio ao uso da cartilha. Alguns exemplos que a Pathy deu na hora que ela estava falando de linguagem simples, vocês podem ver que se assemelha com o que a gente está usando dentro do nosso manual, né? Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito do manual? E a gente tem... Então, vou continuar, já que ninguém falou nada, eu não estou conseguindo ver o bate-papo porque eu estou com a tela compartilhada aberta. Não, não aconteceu aqui nenhuma questão. Além desse... Fala. Não, é... Quando você estava falando, né? A gente tem libras, a gente tem audiodescrição e é importante, inclusive, para a pessoa com deficiência intelectual. Por quê? Porque a gente aprende de diversas maneiras, né? Se você submete o mesmo conteúdo em diferentes formas, né? Entra por diferentes canais sensoriais e a pessoa tem mais oportunidade para aprender. Então, mesmo a pessoa com deficiência intelectual pode ver o vídeo em libras, né? Pode ouvir o vídeo, né? Não é um protejo. A gente tem teatrinho de fantoche, tem musiquinha, tudo sobre o mesmo conteúdo. Porque são formas de você ir reforçando aquilo para a pessoa poder aprender. Pode continuar, Sabine. Sabrina, congelou? Acho que sim. Acho que ela congelou. Alguém tem outra pergunta? Bom, mas complementando o que a Sabrina estava dizendo... O link desse manual vai estar aí para a gente? Já está na plataforma. Já está, né? Já está. E está no site do Movimento Down também. Mas complementando o que a Sabrina estava dizendo enquanto ela volta, além do manual especificamente voltado para pessoas com deficiência intelectual, a gente tem um manual que se volta para cuidadores, né? E familiares, então, que orienta quem cuida de pessoas com deficiência intelectual sobre diversos aspectos relacionados à prevenção, à saúde. e esse manual acessível, ele ainda vai ser acompanhado de um videozinho em que essas animações vão estar com movimento e que vai incorporar, então, a janela de libros e a audiodescrição. Exatamente para isso que a Patrícia falou. quer dizer, a gente oferecer diversas formas de apresentação desse conteúdo de modo que, enfim, cada pessoa possa acessar aquelas que melhor favorecerem a sua compreensão das informações, né? Tem muitas crianças, por exemplo, com síndrome de Dow que, embora não sejam alfabetizadas em libras, no processo de desenvolvimento são fonoaudiólogos ou outros terapeutas introduzem alguns sinais para apoiar o processo de comunicação. Então, mesmo que a janela de libros não vai favorecer 100% do entendimento, em alguma medida ela pode contribuir com esse processo. Então, esse material, o vídeo a gente está finalizando, ele já já vai estar disponível, mas as duas cartilhas já estão disponíveis para vocês lá na plataforma. Patrícia, você está de volta? Patrícia, Sabrina, você está de volta? Estou, estou de volta, gente. A internet, essa vida online faz isso com a gente. Então, Sabrina, já terminou? Eu queria aproveitar, gente, para saudar a nossa mais nova conselheira que está aqui com a gente, a Vivi Reis. Maior orgulho de ter você aqui, Vivi é educadora do Inclusivamente, mãe da Clarinha, Vivi, dá um oi para o pessoal e compartilhe alguma coisa que você acha útil para quem está trabalhando com o pessoal para a prevenção de Covid. Isso, é, então, eu estava com a câmera fechada até agora porque estou com a minha filha aqui em casa, a gente estava estudando, que está aí a época de prova. muito feliz por estar aqui, a fala de vocês, maravilhosas duas, Sabrina e Patrícia, eu acho que a gente entender que a acessibilidade é eliminar barreiras, né? Ela passa por tudo aquilo que a gente imagina, desde a hora que eu acordo e penso tudo aquilo que eu quero fazer e volto para a minha cama para dormir, tudo aquilo que acontece entre eu acordar e dormir precisa ser acessível. Então, seja a linguagem, seja as calçadas e aquilo que eu costumo falar, se você não pensa assim por você, ou por alguém, fala, ah, eu não tenho contato com pessoas com deficiência, eu não tenho filhos com deficiência, mas um dia você vai ficar velho, a gente espera viver bastante e ficando com mais idade, a gente não vai escutar tão bem, a gente não vai ler tão bem e nem caminhar tão bem. Então, a gente precisa pensar realmente de uma forma mais global, onde todos se encaixam e a partir do todos a gente vai encontrando aonde, mesmo assim, a acessibilidade não chegou, a gente precisa dar essa atenção aí, né? Parabéns, menina. Você falando, eu me lembrei da, aí eu esqueci o nome dela, da produtora que coordena o Assim Vivemos, a Pathy sabe, certamente. Ah, a Pathy sabe, a Pathy, a Pathy, festival de cinema sobre, com a temática da inclusão, né? Os filmes são curados a partir dessa temática, enfim. E aí, numa das primeiras experiências, se não estou enganada, na primeira, eles incluíram a coisa da audiodiscreção para todos os filmes, independente, e isso ainda era muito inovador na época, porque ainda não tinham essas diretrizes por parte da Ancine, enfim, isso ainda, quer dizer, ainda é uma grande novidade, né? A gente ainda tem aí o mercado de cinema buscando se adaptar, mesmo com normativa, contudo, mas naquela época ainda era mais inovador, porque não tinha normativa nenhuma, nem nenhuma discussão sobre isso. E a Lara disse que ela teve, assim, diversos feedbacks de pessoas com deficiência intelectual, em especial com síndrome de Down, de que a audiodescrição era muito, era de muita valia para eles, porque muitas vezes eles dispersavam e a audiodescrição ajudava eles a focalizar e entender o contexto daquela determinação, determinada cena para depois acompanhar a cena. Então, mesmo enxergando, quer dizer, mesmo para esses sujeitos que enxergam e que não tem ali uma questão, alguns até têm alguma questão com a visão, mas essa não é a questão decisiva, a audiodescrição acaba sendo uma ferramenta. Então, trazendo um pouco o que a Maria Antônia discutiu no último encontro sobre o desenho universal, eu acho que é um pouco isso, quando a gente pensar seja um produto de comunicação, seja um serviço a ser prestado, seja um espaço a ser construído, a gente tentar na matriz de projeto e de desenho disso, pensar isso de maneira que ele seja acessível ao maior número de pessoas e ofereça as ferramentas ao maior número de pessoas possível. Isso não é fácil, é um desafio sempre, mas é uma provocação importante para quem está aí liderando esses processos, então, essa fala de eu acordo e vou dormir pensando em como fazer o meu dia de forma que ele seja mais acessível ao maior número de pessoas me lembrou esse momento da Lara. Ela me escreveu essa semana que o Festival de Música de Montreux, Rio, teve a audiodescrição pela primeira vez. Então, assim, é o começo, gente, no Brasil, por incrível que pareça, a gente está muito avançado em relação a outros países, inclusive países desenvolvidos, a gente vendo lives com libras, não são todas, mas são muitas, a gente vendo pessoas com deficiência cada vez mais botando a cara no TikTok, no Instagram, no Facebook, participando ativamente das coisas que lhes dizem respeito, e a gente tem essa função de abrir essa porta e deixar essa porta aberta para as pessoas com deficiência se expressarem, falarem, a gente facilitar a linguagem, a comunicação, e nós mesmos sermos agentes de inclusão sempre, e não só para a pessoa com deficiência, para qualquer pessoa que esteja em desvantagem e que precise de um ajuste razoável, como diz a conversa, qualquer apoio, qualquer adaptação, qualquer barreira que se apresente, vamos estar atentos sempre. Tem um minutinho? Tem, tem. Não sei se aqui tem educadores, mas aconteceu um caos muito bacana uns anos atrás, porque a gente se depara com um e se só quando as coisas acontecem com a gente, né? Porém, se a gente tiver a mentalidade de uma criança e colocar o e se de vez em quando na nossa vida, e se eu não falasse neste momento? Se eu não pudesse falar porque eu estivesse com alguma questão na garganta mesmo, né? E aconteceu numa palestra que eu estava junto com outros profissionais e eram 200 educadores. E as professoras começaram a levantar enfurecidas que elas diziam, mas não é assim, você diz que inclusão é fácil, mas tem que estar no chão da escola, inclusão é difícil, inclusão é triste, inclusão... E eu falava assim, gente, vocês estão falando de outra coisa, né? Porque exclusão é tudo isso que você está falando. E aí ela falava assim, é, mas parece fácil. Eu falei, tá bom, então vamos fazer um exercício. Aí eu falei assim para todo mundo, olha, hoje, peguei o exemplo de uma lá e falei, você dá aula para que ano? Ela falou, terceiro ano. Eu falei, me diz um conteúdo que você está dando. Ela falou, planetas. Falei, legal. Falei, então vamos lá, hoje você acordou e por algum motivo você está afônica. Você se deu conta na hora que você acordou, não dá para substituir, não tem professor substituto, você precisa ir para a escola. E aí, como é que você vai dar essa aula sem que ela seja somente expositiva? Ela paralisou. Como assim, eu não posso falar? Eu falei, não, não é que você não pode, você não consegue. Aí ela falou, ah, eu tenho um móvel dos planetas na minha casa, eu levaria. Aí eu, ótimo. Ah, eu poderia criar, colocar um papel bem grande no chão e as crianças desenhariam e cada um pintaria um planeta. Legal. Ah, poderíamos fazer, eu deixava as luzes pouco apagadas e cada um, cada criança seria um planeta, um seria o sol, outro a terra, aí um gira em torno. Aí eu falei, ótimo. Bom, eu olhei no relógio, eu falei, em dois minutos você me deu cinco soluções que não fosse apenas uma aula expositiva. eu não estou dizendo que a aula expositiva não seja importante, eu estou dizendo que ela não é a única forma de explicar um conteúdo. Você deu para essas crianças cinco possibilidades a mais delas aprenderem o mesmo conteúdo e as chances delas nunca mais esquecerem é altíssima. Ela olhou e falou, eu consigo fazer isso, eu falei, você consegue. Pois é, a gente acha que não é capaz, né? A Maria do Socorro está falando aqui que está usando libras com a filha e tem ajudado a Bessa no processo de alfabetização dela e na convivência em casa. Quer falar um pouquinho, Socorro? Acho que ela está sem o microfone. Mas é isso, gente, aprendendo por todos os foros, né? E facilitando a comunicação das maneiras mais simples, né? Assim, como que você explica isso de uma maneira mais simples não é difícil? Tem aquelas, né, dicas ali, mas não precisa seguir aquilo a risco. É como a Vivi falou, né? E se? E aí, a gente... E é isso, não só de forma simples, como de forma diversa, né? Eu sempre falo para os meus alunos também, assim, você pode me perguntar, se você não entendeu a coisa, eu te expliquei mil vezes, você pode me perguntar mil vezes, eu não me importo de responder mil vezes, agora você pode ter certeza que eu vou te responder mil vezes de uma forma diferente, a mesma resposta, porque às vezes é a forma como eu estou me comunicando que não está certa, né? Não é ele que não está entendendo, é eu que não estou me expressando da melhor forma. Então, acho que é isso. Tem que ser aberto e criativo. É isso. Claro que quem... Eu acho importante... Quem quiser fazer... Oi, desculpa. Mas, Sabrina... É só para falar que a gente está acabando, porque faltam 13 minutos para a gente acabar, claro que a gente pode ficar falando, isso não é problema. Eu só quero avisar uns informes finais, assim, que o nosso próximo encontro é o último, né? É que esse material, por enquanto, ele está disponível na nossa turma do Classroom. Tanto as aulas, a gente publica lá, a gente só pede para não compartilhar, porque elas ainda não foram editadas. A gente vai colocar... É o último? Ela vai acabar? Tem mais um. O próximo é o último. Muito curto. Não é? É isso, é porque é muita informação. É muita informação e a gente... É um tempo pequeno, né? A gente precisaria de um encontro para falar sobre uma página de linguagem simples, eu acho. É, mas... Não vale a pena. Ah, que bom. A gente vai disponibilizar todos esses materiais no Classroom. Mas depois que a gente organizar tudo, editar todos os vídeos das aulas, dos encontros, a gente vai deixar disponível permanentemente no site do Movimento Down. Tá certo. Então, todos esses materiais já estão lá, cada um dentro da sua categoria e a gente vai disponibilizar o curso todo também. Então, se você perdeu alguma aula, então quer rever alguma coisa que não lembra ou quer acessar esses materiais de extensão que a gente vai disponibilizar, né? É só acessar por enquanto no Classroom, mas futuramente no site do Movimento Down. E meus informes são esses. se alguém mais tiver mais algum. Eu só vou pegar aqui um comentário da Cláudia. Obrigada pela partilha. Percebemos o cuidado com a produção desses materiais. Foi muito cuidado mesmo, Cláudia. E ele está nos ajudando e incentivando muito no AEE. E é isso, Cláudia. A gente usa muito esse estilo de apresentação no AEE. Depois a Vivi pode falar um pouco mais sobre a adaptação dos materiais didáticos da Clarinha, da filha dela. e quem tiver interesse, a gente está com um grupo de alfabetização de adultos, porque tem muitas pessoas com deficiência intelectual que ainda não são alfabetizadas. E a gente começou a ver, enfim, é uma coisa que a gente já vê há muito tempo, mas que os materiais, eles são muito infantilizados de alfabetização. Então, a gente está fazendo materiais de alfabetização próprios para jovens e adultos. Quem quiser entrar nesse grupo é só avisar que a gente... Já quero, Pati. Já quero. Não, é só para te dizer que eu quero. Opa! Vivi, fala um pouquinho da Clarinha. Ou o que você queria falar quando a Sabrina estava falando. Ah, não. Desculpa, gente. É que eu falo que quando toca na tecla da inclusão, me manda ficar quieta que eu sou pior que a Sabrina. Eu não paro mais. Acho que sou eu que vou estar com vocês aqui no último dia, não é isso? Isso. Eu ia dizer, a Vivi vai estar com a gente no próximo encontro, ela e a Cris. E aí a ideia é a gente falar um pouquinho sobre capacitismo e empatia, né? Sobre como acolher e apoiar as famílias e as pessoas com deficiência no cotidiano. A respeito das escolas, uma ideia que as escolas têm é sempre do aluno se adequar à escola. Assim como a sociedade também acredita, né? Que a pessoa com deficiência tem que se adequar ao ambiente e ela não precisa fazer nada, né? O errado é a pessoa com deficiência. A mesma coisa acontece muito nas escolas. esse aluno não aprende, então ele precisa sair daqui e ir para uma especialização. Eu fiz magistério e eu não estudei diferentes formas de aluno para poder entender que todos os alunos são alunos e todos têm direito a aprender. O que precisa mudar é a ensinagem. Então, se eu tenho um ambiente plural onde as crianças, cada uma, vai aprender do seu jeitão, é claro que a gente não tem como criar uma metodologia para cada um, ensinar um a um, ok? Porém, se a nossa ideia for sempre partir do todos, como eu falei, como que eu posso abranger essa ensinagem de uma forma que alcance mais e mais crianças? E a partir dali a gente vê, não, assim mesmo, assim não alcançou e a gente entra aí com outras adequações e adaptações. dentro das escolas existe um programa que ele precisa ser bem estabelecido logo no final do ano, na verdade, para o ano seguinte, aonde os professores de um ano têm contato com os professores do ano seguinte para que criem uma ponte e não uma ruptura. Ah, senão começa tudo de novo, né? Esse aluno, a professora vai ter que conhecer ele do zero, então, assim, aí até engrenar já está no meio do ano, então, quanto foi a perda desse aluno, né? Dentro disso tem o AE, que é o Atendimento Educacional Especializado, ele vai trazer esse conteúdo da sala de aula com a realidade de aprendizagem daquele aluno, não é a idade cronológica e sim o nível de aprendizagem que essa criança se encontra, né? E aproximar, aproximar para que cada vez mais essas lacunas sejam preenchidas, né? Essas lacunas de aprendizagem e proporcionar, obviamente, os espaços também de socialização que tem em comum, a criança no fundo da sala, ela, com a mediadora, ela não está incluída, né? Ela precisa estar no contexto de sala de aula e acho que é isso, assim, assim, no geralzão, né? Gente, eu nem me arrumei, eu estou até descabelada aqui, eu preciso abrir a câmera, te peguei de surpresa, né? Desculpa, Vivi. Não, tudo bem. Eu não estarei dando os brinquedos, tudo. Olha só, deixei meu e-mail aqui no chat, se vocês quiserem entrar no grupo de WhatsApp sobre alfabetização de adultos, manda no meu e-mail, ah, o Maqui já mandou, mas manda por e-mail o celular, que aí eu incluo todo mundo, tá? Bianca, eu sei, já te incluí. Mas é isso, gente, o que mais, Bianca, últimas? O curso é curtinho porque era o viável dentro do que a gente tinha, né, no projeto com a Fiocruz, mas além da gente disponibilizar ele inteiro, é que a gente vai dar uma editada, colocar legenda para ele ir para o site com todos os recursos de acessibilidade, como a Sabelina falou. o site do Movimento Dá é um espaço sempre aberto para receber as dúvidas, né, as questões e aí também sugestões para a gente pensar em novas, em novas rodadas, em novos processos formativos que vocês achem que sejam bacanas, né? Para quem deseja entrar no grupo, eu estou salvando aqui o chat, Pat, mas se falta alguma coisa também a gente pega no cadastro dos participantes, a gente tem telefone e e-mail. Acho que é isso, a gente tem algumas atividadezinhas lá no Google Classroom que eu vou só pedir ajuda de vocês em responder, porque isso é importante não só para a gente acompanhar como é que o curso está sendo, mas também para a gente dar resposta a Fiocruz, que foi quem patrocinou e viabilizou que o curso acontecesse, né? então só pedir para todo mundo ficar atento lá aos avisos que vão entrando e qualquer dúvida podem escrever para a gente por lá também. Todo início de semana eu tenho me dedicado a responder o que entra de pergunta. É isso, gente, se não tivermos mais nenhuma questão a gente se despede por hoje. Muito obrigada a todo mundo e qualquer coisa a gente está aqui, é só escrever no contato arroba movimentodown.org.br e adoraríamos saber como é que foi a aplicação da cartilha, se vocês puderem passar para a gente e se a gente puder sempre melhorar, estamos aqui para isso, é sempre um trabalho em evolução, nada é um ponto final. A gente vai subir, aí aproveitando só então uma última coisa, a gente vai subir uma atividade de feedback sobre as cartilhas, vão pedir a ajuda de vocês em responderem. E a gente está organizando um encontro para a participação de pessoas com deficiência intelectual também para uma avaliação do material. Então, como eu sei que aqui a gente tem mãe de adulto e adolescente com deficiência, mãe, pai, e pode ser que nesse grupo também tenha algum cuidador e tal, se quiserem mobilizar para participar, a gente vai adorar receber nesse processo de avaliação, tá bom? Já, já, a gente se desvenda. Convida para a semana que vem, Vivi. Até a próxima, até a semana que vem e se alguém tiver alguma dúvida nos últimos três encontros e quiser também trazer na próxima semana, a gente está sempre por aqui, eu estou sempre online, a Pátia às vezes está também, a Vivi sabe tudo também, a Bianca também, então pode trazer se ficou alguma pendência dos últimos encontros, porque é o último encontro. Tudo foi coisa bela, Vivi, Beatriz, terça às 17 horas. O próximo encontro é terça às 17 horas e o encontro de validação para pessoas com deficiência intelectual, a gente anuncia semana que vem, tá bom? É, Humberto, né? Acho que Humberto fica perdido. Tchau, quero você, terça-feira. Prometo arrumar o cabelo, passar uma maquiagemzinha. Não, gente, obrigada. 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 Orientação acessível em tempos de Covid-19. Realização Movimento Down. Mais movimento de ação e inovação social. Apoio Forte Foundation na linha de frente das mudanças sociais. Ministério da Saúde, Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Esta obra está licenciada com uma licença Creative Commons atribuição 4.0 internacional. Obrigada.